Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included e nossa água tá subindo aqui, né? No nosso desafio aqui do slime. Agora eu já comecei, né? No finalzinho do episódio passado, já comecei a delinear a base aqui, tá? Os pacus, o problema é que eles ainda estão comendo alga do chão, isso é ruim. Deixa eu ver quanto eu tenho de terra já aqui. Não é nada? Pera aí, cadê? Solo cultivável. Tenho 40kg de terra. Tá faltando aqui. 6kg de terra, terra poluída. Falta virar. 100g por segundo, ele gira. Tá, tem 128kg de terra poluída aqui. E aqui tem mais 3kg. Ok. E é só manter assim. Vamos acelerar aqui o jogo. Esbucando. Eita, mas já, mano? Tem que tomar cuidado. Olha, que beleza, hein? Pô, Henrique. Aí não, né, mano? É... A live do... De sábado agora foi boa pra... Ver várias coisas, né? A respeito do... Do design da base, né? Que eu vou fazer lá na série principal. É... E eu já vi que... Eu tô fazendo a base muito grande. Aí a base muito grande atrasa demais o desenvolvimento do... Como um todo, né? Porque eu deixo muita área aberta da base desnecessariamente. Tipo, eu preciso dar uma... Uma enxugada nessa... Caramba aqui. Carrega aqui com 50%. Preciso dar uma enxugada nas minhas bases pra eu poder fazer aquele esquema lá. Tá sendo ótimo. As lives são ótimas por causa disso. Porque aí a gente faz os testes... E vai pra cima. Aqui agora... Já tem pacu aqui... E já tem pacu... Aqui. Mas ainda tem alga aqui, ó. Vamos pegar essas algas aqui. Os peixes não comer do alimentador. Beleza? Aqui eles vão carregar. Ok. E tá tudo certo. Aqui é só esperar. Tem mais cogumelos aqui. Tem bastante comida. Comida não tá sendo problema. Dois, quatro, seis... Sete. Posso pegar mais um duplicante. Deixa eu ver aqui. Eu vou aprontar, mano. Acabou a terra de novo. A pesquisa... Como é que tá? Ai, caramba. Ainda tá em nove ainda a pesquisa aqui. Tá produzindo terra ali. Tá devagar, né? Produção de terra. Ah, é. Eu ia fazer mais composteiras aqui, né? É verdade. Mudar isso aqui, ó. Trazer pra cá. A parte da compostagem. Não vai dar pra construir. É, não dá pra construir ainda. Tem que esperar. Manda eles pegarem ali em cima. Se eu não me engano, acho que foi o Pedro. Não sei se foi o Pedro ou se foi o Andrew, né? Comentou a respeito dos trajes. Realmente, não tem como fazer o traje, tá? Sem cobre, tem que esperar. Ou vir aqui na duplicadora, né? Cobre. Ou então ir pros outros trajes. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui, mano. Eles já estão armazenando a alga aqui, ok. Vamos pôr as composteiras ali agora. E cinco tá bom. Quem que tá responsável pela construção? É o Juan. O Juan tá aprontando que ele não tá construindo, mano. Vê que chegou de bom aqui. Um pouco de escavação. Tomou com o sem fundo. Eu não tô com problema de comida. Deixa eu ver quem é que vai ser o Ariel aqui. Vou pegar mais um duplicante. O último que comentou aqui foi o... O Akamoli. O Akamoli. Seja bem-vindo. Tá impresso. Deixa eu dar uma profissão aqui pra você, mano. Ele vai cavar também. Então, vai cavar também. Opa! O Alexandre Ramirez aqui já pode... Eu vou colocar com o Mineiro Experiente. Vamos maximizar aí essa... O poder dele de escavação. Beleza. Luiz Henrique. O Akamoli. Vai cavar também. Alternar muito alto aqui. Cadê o Juan? Por que o Juan não está construindo? Porque não estão entregando o material. Isso que me dá raiva no jogo, mano. É exatamente isso que me dá raiva. A profissão de construir... Ela tem várias tarefas, né? Da prioridade mais alta pra mais baixa, né? Desconstruir. Construir. Cavar para construir. E suprir para construir. O problema é que o duplicante, ele não respeita essa prioridade. O desconstruir, ele respeita. Mas o construir... O que era o correto? Ah, não tem material? Então, cavo pra construir. Ah, não tem nada pra cavar pra construir? Então, vou suprir pra construir. Esse seria o correto. Mas não dá pra entender, mano. Não dá pra entender. Cadê o Juan? Cadê o Juan? Juan, meu filho. Ele já quase morreu já no episódio passado. Tá vendo? Tem várias coisas pra construir. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que determinar aqui... Que a segunda prioridade dele, depois de construir, seja suprir. Ah, ele tá com armazenar alto aqui também, pô. Não era pra ele tá com armazenar alto. É aqui, ó. Suprir. Tá, a primeira construir e a segunda suprir. Agora ele tem que começar a construir. Agora ele é obrigado. 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 Ó, já nasceu o primeiro peixe ali. Primeiro ovinho já foi posto. Eu vou gerir em 100% ainda esse aqui. Essa aqui tá idosa, por isso que colocou o ovo. Aí, beleza. Começou a construir. Tá aqui em fim, hein, mano? Então, já me parece que a gente fica meio que obrigado, né? Os duplicantes que ficam responsáveis pela construção, Eles têm que ficar muito alto em construir E no suprir, é... Alto, né? A prioridade. Então, é 50% no construir E 40% no suprir. É que eu tinha esquecido que eu tinha colocado o Juan no armazenar. Não sei por que ele tava no armazenar. Porque ele nem é tão rápido. O Jonathan é mais rápido que ele? O Jonathan é o pesquisador? Ó, por exemplo, o Jonathan. Quando ele não tá pesquisando, Ele pode armazenar. Sem problema. Tem mais. Cavar. Se ele não tiver cavando, ele pode suprir? Pode. O outro aqui. Se ele não tiver cavando, ele pode suprir? O Luiz Henrique Torres, ele seria melhor, né? Porque ele ainda tem dois aqui de... Assim, ó. O Hemerson cozinha. O Jonathan... Beleza. Acho que assim ficou legal. Acho que assim vai dar uma desenvolvida melhor. Aí, já tá com... Já tão construindo já. Beleza. Tem que começar a dividir melhor as tarefas Porque o jogo não tá ajudando nesse quesito aí, mano. Deixa eu ver se esses peixes aqui... Se esses aqui tão comendo. Cadê? Então, vai gerir 85%. Esse aqui já tá se alimentando no alimentador. Deixa eu ver esse outro. Ainda tá em 100%. Ainda não comeu do alimentador. Depois que eles ficam dóceis, Aí eles arregaçam o alimentador, tá? E começa a produzir sem parar. Sem parar, começa a produzir terra poluída. Eu acho que eles já armazenaram toda a alga que tinha aqui nessa área aqui de baixo. Aqui, ó. Tá. Ele tem bastante espaço. Tem dois responsáveis por construir e suprir. Essa escada aqui já... Pode sair fora. Dá só uma olhada aqui de novo. Eu acho que assim tá bom. E assim tá bom. Eu vou me manter aqui com... Acredito que com oito duplicantes. E deixa eu ver. Caramba, tá difícil sair essa combustão interna, hein, mano. Começando a subir muita água aqui já. Isso não é bom. Vou aumentar um pouco mais essa área aqui. Até aqui mais ou menos. Caso a água vazar. Pra cavar você vai na hora, né? Aí, estão construindo, beleza. Tá vendo? Desconstruir vem na hora. Pra desconstruir... Como é que tá a selvageria desse aqui? 88%. E esse aqui 73%. Tá ótimo. Só manter esse esquema aqui. E vai de boa. Ou até que enfim, né? A base voltou a funcionar. Estavam meio parada. Preciso de começar a espalhar desodorizadores, hein, mano. Complicado aqui sair da combustão interna. Eu tinha pego tanta terra. Pesquisa rolou tão rapidinho. Melhorar essa situação. A planta aí, semente de cacto. Aqui tem. Já que não tem buddy-buddy. Aqui a essência floral tomou conta. Aqui embaixo, pelo menos. Estava germe puro aqui de pulmão de limo. Aí a cidade... A cidade... A base voltou a... A crescer. Tá bom. 4 de altura aqui. Essa área aqui. Eu mandei construir com o quê? Com rocha sedimentar. Rocha sedimentar é termorreativo, mano. Vai esquentar rapidinho isso aqui. Já deve estar quente. Ele já está a 38 graus, ó. Por causa da compostagem. Deixa eu ver. Tem 20 toneladas já de limo aqui, mano. Preciso fazer mais pontos de armazenamento de limo. Senão vai começar a zoar tudo aqui em cima. Prioridade 9 nessas composteiras. Tá uma ajeitada aqui desse lado. Aqui já está certo, né? O refeitório já está no ponto certo. Preciso dar uma aumentadinha nele. Talvez já começar a pensar já em trazer pra cá a área de produção de cogumelos. É, esse refeitório eu vou ter que dar uma puxadinha nele pra trás. Por quê? Porque aqui os cogumelos estão me atrapalhando muito. Nesse ponto aqui os cogumelos estão atrapalhando demais. Aí, beleza. Agora já tenho três composteiras funcionando. Aqui está a situação aqui. 71% E esse aqui, 84%. Essa área aqui, vou ter que mudar ela também. Aqui é a prioridade 9. Copio aqui as configurações. E aqui é a prioridade 8. Muito germe. Só que eles nem estão ficando tão doentes assim, né? Essa área de compostagem eu vou tirar daqui. Vou passar tudo pra cá mesmo. Quanto mais perto eu deixasse isso aqui da água, seria melhor, né? Eu mudar esse chão aqui pra um chão de bloco de malha depois. Acho que ficaria melhor. Aumentar esse chão mais um de altura. Bloco de malha. E deixar cair água aqui dentro. Estão comendo carne? Não, não estão. Cogumelo frito e omelete, ok. Deixa eu ver os ovos que eu estou quebrando aqui. Por enquanto, só ovo de ovo de dreco. Qualquer situação aqui. 77%. Esse pacô aqui é 64%. E caso chegar aqui, a água, pego daqui. E aí ganho mais uma piscininha aqui. Até isso aqui entrar em... Sober pressão. Mas acho que não vai entrar não. Vamos lá, vamos pro oitavo duplicante. Valeu a pena. Agricultura atlética. Eu queria um bom de construção. Ou manuseio. Tá com nabo mesmo. Como é que tá a pesquisa? 13. Olha, já tem dois ovos já aqui, ó. 61%, 29%. Eu acho que eu vou construir mais um bloco aqui de altura. E vou depois trocar esses blocos aqui por bloco de malha. E jogar água aqui dentro. Aí eu ponho o desodorizador. E isso aqui vai manter uma temperatura de pelo menos 30 graus, né? Pra não passar, pra não ficar tão alto igual essa daqui desse lado. Como assim, não tem ninguém limpando os banheiros, mano? Pera aí, deixa eu... Limpa o banheiro, Jonathan. Isso, garoto. Começa a pensar na descida pro petróleo já aí, mano. Aí fez bagunça, não teve jeito. O cara não conseguiu limpar o banheiro a tempo. Eu vou passar os banheiros pra cá. Eu preciso da destilação, mano. Nossa, vai ser difícil pesquisar essa destilação aqui, ó. Agora, até que a terra tá saindo um pouco mais rápido. Tá em 14 já, combustão interna. Eu tô tentando ir atrás da porcaria da bateria, né? Melhor abrir aqui, ó. É, quem achou que ia ser fácil. Mesmo assim, mesmo com as prioridades acertadas, eu tô achando ainda que... Eles tão muito lento. Maria, quem é esse aqui? Alguacamaia acabou de chegar. Construir aqui embaixo. Depois, quando eu tiver o bloco de malha, eu coloco o bloco de malha aqui nessa área aqui. E pingo a água aqui dentro. Quanto ficou de tamanho aqui? 16 dá aqui, ó. É, muito oxigênio poluído, mano. Essa aqui tá idosa. Ficumelo frito. Carne tem 6kg já, mano. Pimenta coquinho. Tem alguma disponível já aqui? Tem aqui, ó. Eu abri aqui. E cloro vai vir pra cá. Eu vou deixar esse lírio, que aí tem bastante pimenta coquinho já aqui, mano. Já dá pra começar a fazer churrasco já. E armazenar, deixar esse churrasco guardado. Eu vou abrir aqui. Construir aqui um clorine scrubber. Vamos deixar o cloro passar. Aí, tá vendo? Como as composteiras, como falta a composteira. Porque tem um limite de produção. Às vezes você tem a terra, tem a terra poluída, mas não tem espaço pra colocar na composteira. Tá vendo? Eu tenho ainda 90kg de terra poluída. 95kg de terra poluída disponível. Por que eles vão colocar o alga aqui? Põe alga aqui, mano. Tem dois ovos de pacô aqui. Essa aqui vai morrer. E essa aqui tá com 67%. Lá em cima deve tá melhor. Essas duas aqui tão mais bem tratadas. 55kg de terra poluída. E 42kg de terra poluída. Ela vai botar uns 3 ovos antes de morrer ainda. Essa aqui de 42%. Tá vendo? Acabou a terra pra esse banheiro aqui, ó. Vou mudar aqui. Ingrediente de cozinha. Pimenta coquinho. Churrasco. Já tá infinito. Joga aqui uma areinha aqui. Esse cloro vai começar a me encher o saco. Revolução lenta. Aí a terra poluída caindo sem parar, ó. Olha lá. 65kg. Caiu pra 30kg. Agora subiu pra 65kg de novo. Só tô estranhando eles não colocarem alga nesse alimentador aqui, mano. Nossa, tá muito lento o Rafael. Quando fica no escuro eles ficam mais lentos ainda, né? Eita bicho, quando chegou na luz ali, você viu a velocidade? Colocou aqui? Ó, tá vendo? Não tá colocando, mano. O Jonathan deveria colocar aqui, porque que ele não tá pondo. Porque a prioridade dele é mais alta em pesquisa. Não tem terra aqui, mas tem terra disponível. Muito estranho. Tá muito estranho essas prioridades. Faz um tempo já que eu venho reclamando das prioridades no jogo, né? Mas parece que tá ficando cada vez pior. Cada upgrade que dá no jogo, parece que as prioridades... Eu não sei. Não sei se o código eles não alteram. Não sei o que acontece, mano. O tanque aqui ficou bom, hein? O tanque ficou legal. Vou tentar um pouco mais pra cá. Na verdade, não, né? E o limite da base vai ser aqui. Beleza, três baterias. Agora dá pra aguentar um pouco mais. Quinze. Tem terra poluída, mano. Emerson pode suprir também, enquanto... Vixe, Maria, as bichas estão respirando... Pouco germe, eles estão respirando aqui, né? Eita! Deixa eu ver se eu consigo fazer um vaso aqui. Essa planta aqui, ela não vai aguentar, mano. Não, não tá aguentando tretar aqui, não, com esses germes. Aqui ela vai ser melhor. Requer cobrimento, requer cobrimento, requer cobrimento. Isso seria... Eu acho que isso seria operar, né? E agora eu não sei qual que é... Deixa eu ver aqui. Agricultura. É agricultura, mano. Entendi. Quem tá se focando? Tem que acertar as prioridades aqui certinho. Não pode ficar dando mole, não. Não é uma base comum essa aqui. Alexandre Ramírez, não. É, tem que ser ele. O Juan também é bom de agricultura, mano. Quase não usa composteiro, ó. Nem sabia qual que era a prioridade dela. Qual que era a profissão dela. Beleza, agora tá tudo coberto aqui. Agora não tem mais terra poluída. Ok. E agora tá produzindo terra sem parar. Beleza, agora acho que... Acertou aqui. E você? Idosa. Aí tá vendo? Eles não colocaram... Armazenamento. Aí, colocou algo agora. Que pôr prioridade 10. Difícil, viu? Difícil. Pelo menos pararam de morrer de fome, né? Ó, chegou um com cinco de agricultura não construtivo. Ah, não. Eu preciso de alguém com manuseio bom. Evolução lentinha. Vamos acelerar aqui. Vamos ver se... O 10x aqui. O negócio funciona melhor. Mas chegando no final do episódio já. Não deu pra evoluir muito. Nossa, quanto limo, né? Talvez eu não use célula eletrolítica não, viu, mano? Nesse save aqui. Talvez eu faça um negócio diferenciado aí na produção do oxigênio. Tô pensando aqui. Como eu tenho muito limo? Talvez eu produza oxigênio com esse limo aí. E aí? Ó, tá suprindo os dois banheiros ainda, por enquanto. 40kg de terra. Esse aqui não tem nada de terra. Bola de serviço. É, enquanto não domesticar os pacus, o jogo fica travado mesmo, mano. Negócio nesse desafio aqui é já começar indo pros pacus, já. Esse é o esquema desse desafio aqui. Eu poderia até continuar subindo essa escada aqui. E tentar achar estruturas no mapa, né? Que poderiam me ajudar. Um vulcão, alguma coisa. Nossa, um vulcão seria ótimo, mano. Não importa do que. Que aí eu poderia processar o limo direto no vulcão. E transformar em terra. Eu vou continuar subindo aqui, mano. Olha o que a gente encontra no caminho. Encontrei aqui, ó. Fumarola de oxigênio poluído. Que nada pra mim nesse desafio. Isso aí é a mesma coisa, né? Muito limo no chão ainda. Não tô armazenando. Ah, tá faltando uma mesa. Mas a comida tá safe, né? Essa área aqui. Trazer esse oxigênio poluído pra dentro da base. Então, se o pulmão de limo ainda matasse. Eu com certeza teria tomado outra estratégia, né? Com certeza. Mas como ele não mata mais. Como ele só diminui o fôlego dos duplicantes. Comida nunca vai faltar, mano. Putz, essa quantidade de limo. Comida aqui tá longe de ser um problema. É que eu tô querendo muito a combustão interna. E depois ir pra... Eu já tenho até o refinamento com força bruta. Mas só que eu não construí, né? Fazer um pouquinho de... De ouro. Ó, nasceu os dois peixinhos. Como é que tá a selvageria deles? Aproveitei 5%. E esse aqui, 100%. 14%. Deixa eu ver se tem alga aqui. Tá vendo? Não tem alga, mano. Ô, meu saco. Aí, ó. Estavam com fome os peixes. Caramba, viu? Isso é suprir, não é? Claro que é. Armazenar? Por que armazenar, mano? Caramba, é armazenar a porcaria do... Ô, meu Deus do céu, mano. Esse jogo tá maluco, velho. Vai, Rafael. Você vai ser o cara que vai armazenar. Nossa, mano. Tá difícil. Aqui tem alga, beleza. Aqui tem alga também. Ok. Aí não vai produzir terra poluída nunca? Não tem alga pra comer? Isso que tá demorando tanto pra sair da selvageria. Bom, aqui agora tá carregado. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Tá coberto aqui. Tá coberto aqui. Tá coberto aqui. Rafael, né? É ele mesmo. Armazenando. Tá, tão doente pouco, né? Quantidade de limo que... Vamos fazer aqui seis. Caramba, um episódio inteiro pra conseguir pesquisar a combustão interna. Mas é porque vacilei, mano. Vacilei. Eu achava que era suprir a porcaria do negócio ali. Mas é armazenar. Seja criatividade, três mucura, escavação, pecuária... Pega o ovo. Vou meio que de mão atada aqui, né? Fazer o padrãozão mesmo. Isso aqui tá errado, não tá? Eu medi e tava errado. Tem que aumentar mais aqui. A distância é essa aqui, ó. Dez. É aqui, ó. Tá errado. Essas duas portas aqui tão erradas. E meio aqui é mais... Tem que acertar essa distância aqui. Passar o banheiro mais pra trás. Ó, o cloro foi tudo pro espaço aqui. Temperatura... É, o padrão da temperatura é 30 graus, né? Que eu tô dentro do bioma de limo. Até eu começar a controlar essa temperatura aí, vai demorar um pouquinho. Ó, tô sem terra e sem terra poluída. 36 toneladas de alga. Eu tenho muita alga pra pegar no mapa. Quase terminando a combustão interna. Ninguém veio fabricar aqui o ouro. Olha o que é oxigênio poluído, mano. Bom, pelo menos sufocado eles não morrem. Esses peixes aqui, esses... São umas antas, mano. Eles não vão vir aqui comer nesse alimentador aqui, ó. Isso é muito ridículo. Construir outro aqui. Meu Deus do céu. Difícil. Acabar minha terra, sim. Tem 200 quilos de terra nesse. E nesse aqui tem mais 30... Ah, beleza. Pode faltar terra no banheiro, mano. Bom, é isso aí. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. A evolução ia ser lenta, a gente já sabia. É um desafio. Né? Mas eu não quero ficar fazendo cortes grandes, não. E vocês têm que ver que o negócio não é fácil. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Deixa eu ver aqui. Ai, caramba. Ainda pra ajudar, a porcaria do alimentador fica inundada. É uma beleza, né? Bom, a gente se vê... Ah, terminou a pesquisa. Agora a gente tem que ir pra bateria inteligente. Eu preciso sair desse negócio de ficar rodando a rodinha ali. Bom, agora é mais um século, né? Apesar que agora eu tô carregando os alimentadores, né? Menos mal. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.